Olá pessoal, vamos lá para a nossa aula de número 127 Nós vamos estar concluindo aquela estrutura metálica fazendo a nossa escada Então como eu já tinha dito a vocês que eu ia fazê-la separada Então vamos lá, para poder facilitar para a gente O desenho está muito pesado Pelo menos aqui na minha máquina Então vamos estar criando essa escada Eu tenho algumas medidas que eu peguei de referência Para a gente não demorar muito nela Então vamos lá, essa aqui vamos calcular que seja o piso Nós vamos estar construindo um perfil Para poder estar desenhando a nossa escada Então essa linha aqui seria a extremidade, os dois pontos extremos da escada Pronto Pura geometria isso aqui, só para a gente chegar em um ponto comum Aqui ela vai ter pé direito Ela vai chegar aqui e vai fechar Ótimo Então é em cima disso que nós vamos estar trabalhando Essa é a geometria da escada Certo Então aqui eu vou amarrar Eu tenho aqui, eu sei que é 100 100 Para não ficar direto o degrau 100 Tem uma altura ali Vamos lá, 13, 100 aqui Que é o pé direito da nossa estrutura Quer dizer, está aí a nossa inclinação Esse é o perfil Da nossa escada Vou só ajustar aqui Aqui é 1590 1590 Automaticamente ajustou o grau Está tudo certinho Então isso aqui É um ponto Então já fizemos a primeira parte Eu vou criar Agora Para já deixar arrumadinho para a gente Um plano A partir desse plano frontal 500 Para dentro Ele vai ser o eixo da nossa escada Está 500 aqui Vou inverter ele Pronto Então É o eixo que a gente vai usar Para rebater esse perfil Que nós vamos estar criando agora Vamos abrir aqui Essa linha E essa linha Eu não vou estar utilizando mais Era só mesmo Para traçar a geometria da escada Então vamos lá Perfeito Aqui Vamos estar fechando E vamos estar colocando o perfil aqui Vamos lá em soldagem Componente estrutural Vocês podem pegar O perfil U Que tem aqui nessas bibliotecas Eu coloquei uns itens da minha biblioteca aqui Perfis metálicos Viga U Cantoneiras Está vendo? Só que aí depois Conforme os trabalhos Eu vou pondo mais Só para ficar mais fácil Para eu fazer aqui Em vez de usar aqueles perfis Que aí não fica certinho Eu queria passar para vocês Como se a gente estivesse fazendo No nosso padrão Colocou lá Só que eu quero esse ponto aqui Opa, desculpa Fiz coisa errada Será que consertou direitinho? Eu quero dar um giro também De 90 graus Isso Perfeito Então eu localizei ele aqui O ponto Dei um giro nele De 90 graus Porque Esse é o ponto Da nossa escada Então ele está daqui Para baixo Vocês querem que faça de novo? Vamos fazer de novo Então vamos lá Só que é legal Por isso que vale a pena Vocês pegarem direitinho Então vamos lá Esse ponto Está o perfil Esse ponto Está o perfil E esse ponto Está o perfil Eu não quero Esse ponto Como ponto localizado Eu quero localizar Outro ponto Olha Ok Acabamento Já observa aqui Se de vocês Não estiver escondido aqui Vocês abrem aqui E coloca aqui Acabamento de canto Tratamento de canto Aliás Então Eu coloquei o ponto Aqui Só que agora Eu tenho que girar 90 graus Por que? A nossa viga Eu vou explicar aqui Olha Na hora que eu girar Eu explico para vocês 90 graus Por que? A nossa viga Vai ficar Virada para fora Olha aí Por que? O degrau Já vai ser soldado Desse lado interno Da viga Onde ele já tem A área para solda Compreenderam? Só por isso Agora a gente já vai pegar O plano 1 E vamos espelhar Essa viga Que a gente acabou de criar Então vamos botar Corpos sólidos Seleciono o corpo Os três, né? Não esqueçam desse detalhe São três corpos E o plano para espelhar Esse aqui mesmo Que é o nosso plano 1 Aquele que a gente criou Com 500 Ou seja Está criado aí A nossa escada Com os dois lados Correto? Aqui Para ganhar tempo Eu ia usar o ISOBOS 3D Mas eu não vou ficar inventando moda Aqui Acaba confundindo vocês Vou criar uma linha daqui Aqui Aqui E uma outra Não Uma outra não Estou fazendo uma escada inteira Desculpa Desculpa Viu pessoal Estou com uma leve Tentativa de gripe Aqui Vocês me desculpem Vamos lá Componente Viga U de 8 E tal Vamos fechar Olha lá O que que acontece? Aqui eu já vou pensar no acabamento Da melhor maneira Dessa viga Imagine que você fosse olhar Essa viga De fora Não Aqui mesmo Do jeito que estava Esse ponto Isso Agora eu giro Vamos ver se ele vai em 90 180 Desculpa Isso é chato Gente Até se acertar Isso aqui Aí Fecha Essa tentativa aqui De Acerto Normal Pronto Tá aí O corpo Agora Presta atenção No que eu vou fazer Aqui Viu que eu virei a escada Aqui de cabeça Para baixo Só para Esboço Eu vou criar Nesse plano Aqui Agora eu ponho Na vista Frontal Novamente Por que que eu vou Trabalhar Naquele plano Eu vou estar Criando O degrau Percebe? Então meu degrau Ele vai ter 200 Pois eu ajusto Tá? Estou só fazendo proporção Vai ter um batedorzinho Aqui E um outro Aqui Vamos pôr medida Nisso Essa aqui 200 Que é o piso Fica uma altura Um piso bom Aqui eu vou pôr 20 Que é o batedor Para o Bico da Botina Entrar Embaixo Do degrau Evitando Que a pessoa Tropece Ou que eu Prenda o pé Até que ainda Lembro um pouco Das normas Da usina Vamos pôr Essa chapa aqui De um oitavo 3.17,5 Agora A cadeia Aqui Me ajuda Só que é Para Dentro Certo? Vamos fechar O nosso perfil Vocês perceberam Nós estamos desenhando Lá Na parte de dentro Da nossa escada Olha aí Quer ver lá? Ó Então Nós vamos estar Estrudando O nosso degrau Que a gente sabe Que é mil Né? Se o eixo Era 500 Ele é Mil Quer conferir? Olha aí Não deixa Mesclar Não, tá? Legal Agora Eu vou Selecionar O degrau Vamos fazer Primeiro Aqui Padrão Linear Eu vou usar Esse ângulo Você viu Que eu dei ali A inclinação Dele Distância Entre eles Deixa eu Por 205 Tá? Eu vou Por Esse 205 Deixa eu Explicar Deixa eu Por Numa Vista Aqui Esse 205 Ó Tá vendo? O que que eu estou Controlando Aqui Ó 205 Né? Eu vou Por 220 Ó Tá vendo? Eles não Eles não estão Se encontrando Posso até Por mais um Pouquinho Aqui ó Olha aí Esse Com esse Pra O que Aconteceu Que Quando o pé Vier aqui E você subir Também Não enroscar Aqui Tá? Então Vamos deixar 230 E vamos Por O número De repetição Até o guarda Essa é a hora Do guarda Passar Ainda podia Até um pouquinho Mais Se a gente Quisesse Vamos Por 240 Aí Tá Joia Ficou Miscadona 22 Degraus Aqui Eu vou Por 242 Pra ver Se eu Opa Ver se eu Ajusto Aqui ó Aí Gente 242 Zerado Então Então é 21 Aqui Aí Perfeito Muito bacana É É Essa estrutura Aqui Acho Das que Nós Fizemos Até Hoje Tá Tá Mais Legalzinho Aí ó 10 Agora aqui Nós podemos Fazer Não Adianta Faz de novo Que é mais rápido Vamos Vamos lá Pega o retângulo Desse Ponto Nesse Ponto Então é Exatamente Dessa Maneira Que vai Ficar Aqui ó Nós vamos Estar Estudando A chapa De oitavo Né Nós estamos Usando Então vai Ser 3.17 Meio Aí ó É isso Que vai Acontecer O real É isso Ó lá Isso é o que Vamos estar Fazendo Na nossa Escada Agora Eu vou Ver aqui O seguinte Nós temos O plano Frontal Aqui Só que Agora eu quero O eixo Daqui ó Eu não lembro Quanto que é A aba Dessa Perfil Mas tudo bem Vamos fazer Na raça Mesmo Vamos criar Um outro Plano Eu acho Que é Oitenta Vamos ver Aqui Não Trinta Vinte e oito Tá bom Esse plano Que eu tô Tendo aqui Com vocês Ó Foi o plano Cinco Que nós Acabamos De criar Ele vai ser Utilizado Pra fazer O nosso Corrimão Joia Eu vou Traçar A mesma Geometria Aqui 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 E aqui Esse esboço Aqui Eu vou Tá criando Uma linha Aqui Outra linha Aqui E eu vou Tá dando Um offset Nesse perfil Que nós Criamos De mil E cem Que é a altura Do nosso Corrimão Tira Tira Cadê Aqui Ou não Ixi Nada a ver Tá Então Vamos pegar Ele aqui E aqui Não é isso Quero Só o Offset Inverte Pronto Vamos fazer Com pressa Que não adianta Agora Vamos pegar Aqui Certo Vamos Tá Filetando Aqui Vou Por 150 Aqui Ó Pra não Ficar Canto Vivo Tá Que a Norma Hoje Pega No pé Canto Vivo Hoje Sem chance Vamos Tá Cortando Aqui Aqui A gente Já tem A certeza Da altura Correta Essas medidas Eu tenho Tá Aqui Só Seguindo Aí Que Se der Errado Nós vamos Ver juntos No final 1520 Isso Nosso Nosso Corrimão Para Aqui Então Carece De um Raiozinho Aqui Também Pronto Agora Eu tenho Aqui Os Lances De 1350 1350 O que Que é A divisão Do Nosso Corrimão Eu acho Que fazendo Assim Fica Legal Para Vocês Entenderem Que Você podia Usar O padrão Circular Podia Usar Mas Aí Eu acho Que Vai Ficar Pior Porque Vão ser Mais Informações Mas Tudo Bem É Livre Cada Um Faz Como Achar Melhor Então Vamos Lá Vou Dar Outro Offset De 550 Que É O Meio Do Corrimão Nunca Dá Isso Não sei Por que Eu Insisto Acho Que Isso Aqui É AutoCAD De Certo Ok Depois Eu salvo Vamos Estar Filetando Aqui Também Só E Aqui Vem Seco Até O Final Ou Seja Corrimão Traçado Faltou Estender Esse Aqui Moçada Eu espero Que vocês Estejam Achando Mais Fácil Aqui Porque Você Viu Não Tem Tanta Interferência De Desenho Daquele Mundo De Coisa Vamos Aplicar Os Tubos Aqui Uma Posição Boa Aqui Vamos Lá Soldagens Vocês Perceberam Que Nós Só Estamos Trabalhando Agora Eu Não Estou Com Tubo Aqui Eu Vou Ter Que Pegar Dessa Biblioteca Deles Aqui Mesmo Tubo Retangular Tubo Circular Eu Vou Ver Se Eu Pego Aqui Vamos Pensar 25 É Pouco Um Tubo Que Realmente Desce Assim Um Destaque É Uma E Meia Tem Muita Opção 42 Vamos Ver Se Não Vai Ficar Muito Vamos Usar O 33 Para Ficar Padrão Então Vamos Lá Tubo Aqui 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 É Outro Nível Né E E Opa Um novo Grupo Aqui Aqui bacana né já vai dar o acabamento aqui deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem ó fechando aí, jóia hein muito bom aqui só que dá essa impressãozinha mas é assim mesmo viu que se colocar um aqui não tem nada a ver é essa posiçãozinha dele ele ainda ficou um pouquinho fora aqui mexer com quem está quieto ou não deixa eu ver pior vamos ver se ele vai aceitar assim posso estar fazendo a maior besteira ah não, eu não vou mexer com isso aqui agora ele tinha que estar esses 20 tinha que estar aqui pra dentro mas é capaz de estragar o o trabalho se vocês como eu sempre falo assistam a videoaula depois vocês vão fazer então nesse momento aqui vocês se recordem que esse 20 tem que estar aqui tá ele podia muito bem nem dar o zoom pra ninguém ver, tá mas não funciona assim agora vamos ver a segunda parte aqui se eu não pequei também tá, vamos tentar aqui pra ver vamos espelhar vamos por corpo a intenção não era de pecar né quando eu fiz separado assim fui pensando nessa parte acho que deu tudo certinho assim tá quase tudo mas tudo bem ali a gente dá uma consertada se não acusar erro de geometria né não então melhor tá vendo esse pedacinho aqui não sei deixa eu ver aqui o que que eu posso fazer aqui pra consertar se eu espelhar isso aqui vai tudo pensando aqui gente peraí que eu posso fazer ah não tudo bem vai vamos deixa eu te dar uma consertadinha depois agora eu fico encanado com isso aqui quem já me conhece um pouquinho sabe como que eu sou chato vamos ver aqui o que que eu consigo fazer vamos ver coisas que não constam no script ó gente por um momento é o que eu vou tá fazendo tá bom ele devia ter parado aqui ó e depois ter feito um outro grupo pra lá deixa eu pôr em planta aqui pegar esse esse plano aqui desenhar um esboço uma linha vou pôr a dimensão nela aqui mil e cinquenta eu vou fazer diferente vamos voltar aqui se é que vocês verem tem várias formas a gente fazer né eu tô fazendo pensando em outra coisa só pra ficar mais legalzinho fecha inverte ae joia e aí e aí Pegou esse ponto Ali, coitadinho Esse aqui A gente dá um offset de 20 Eu vou tirar Fora Essa e essa Aqui não tem problema Vamos fazer Parte do meio Eu não sei não pessoal Para vocês O retorno de áudio Para mim aqui Está meio baixo Mas espero que para vocês Não estejam Para mim Deu uma baixada boa Espero que tenha ficado legal Pronto Vamos aplicar aqui O material nele Da turma que acompanha As videoaulas Vocês perceberam Que o princípio Dessa escada Ele é bem diferente Das outras Bem mesmo Ó, das que foram feitas Até agora Essa aqui Foi a que eu achei Mais Legalzinha Aí Zerou Ótimo Muito bom Salvar Né Pronto Agora Deixa eu só ver Um negocinho Aqui Só um minutinho Pronto Vamos lá Eu poderia Tentar fazer Um negocinho Aqui Vamos ver Antes da gente Ir para lá Aí se for aqui Componente Vamos ver Se por componente A gente ganha tempo A gente ganha tempo Amarela mais forte É esse mesmo Pronto Pronto E a escada Seria Seria Azul É pelo menos As cores que eles usavam Né Acho que ainda é Pronto 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 Tá ótimo Fecha Salva Falta de um Fiquei na dúvida Abri a estrutura Aqui E agora E agora Deixa eu fechar a escada Aqui Senão ele vai Pronto Vocês viram Vocês viram Que a chave Expandida Está suprimida Eu vou inserir a escada Eu não vou Voltar O Suprimir Porque senão Minha máquina Com certeza Vai travar Posso até Depois Separadamente Soltar o O desenho E fazer uma renderização Postar numa Video aula Só com as Renderizações Mas aí Vai precisar De tempo Os planos Da escada Vieram juntos Né É o que eu queria Não deu certo Que era A configuração De cores Certo Girando Você viu Caiu aqui Já são todas Operações Demoradas Esses planos Esses planos Aqui Ó Seis quiserem Esconder Esconder eles Aqui Para não Ficar tão ruim Assim Acabei pegando ali Que nem é Deixa eu Deixa eu Esconder Esses aqui Também Vai Você também Você também Você também Pronto Agora Vamos acertar Essas crianças Aqui Então Esse é um ponto Que eu vou acertar Com Esse ponto Vamos lá Vamos lá E aí E aí Dali Tá tudo bem Olha agora Que interessante Ai meu Deus Ai meu Deus Tchau Tchau Acho que não ficou nenhum né, ficou assim Ah, mas aí ele, faltou esse, esse, esse Eu devia ter selecionado tudo na primeira Fiquei na dúvida Vocês podem abrir a janela e pegar tudo de uma vez, vocês viram né Cara, acho que não faltou nada Não né Vamos lá, falta pouco Vocês podem ficar aqui mesmo Depois eu tiro isso É isso aí Vamos ver se não deu nenhum BO aqui Ah cara, acho que ficou legal viu Obviamente aqui vai ter uma chapa Mas a entrada Ainda poderia ter diminuído um pouco mais Ou ter avançado o corrimão Ou o patamar ter vindo aqui Mas tudo bem O efeito aqui Vamos ver aqui Não vai funcionar do jeito que eu queria agora Pegar um por um Mas aí eu deixo isso aí pra vocês Vocês viram que eu tentei trazer ele de lá né Mas vamos ver se tem uma outra opção Mas vamos ver se tem uma outra opção Se eu pegar o escado aqui Ele vai fazer em todas E vai ficar toda amarela Última tentativa Se ele deixar pelo menos só a escada Melhor Porque O que é que tem de melhor aqui Não aceita É Ficar tentando aqui Tomando tempo de vocês Ele veio como uma peça né Eu vou deixar Assim só pra dar um destaque Na escada E aqui essas linhas de Dizboz pode Dizboz pode Pronto Pronto Então é isso aí Eu não sei Gente, vocês devem falar Esse cara é muito chato Tá, deixa assim mesmo Tá, então é isso Tá, aí a escada Tá, aí a escada A nossa Estrutura Pronta Agora Agora Pra vocês que tem Pra vocês que tem O equipamento Mais apropriado Que o meu Vocês podem estar Vocês podem estar Voltando O suprimir da Chapa expandida Aí o produto Aí o produto final Vai ficar melhor Que o meu Que o meu Eu vou salvar Ela aqui E vou pôr pra Voltar a supressão Deles aqui Se demorar muito Eu encerro a aula Aqui Se não Eu mostro Pra vocês Ela completa Tá, ok Um abraço Por enquanto Eu vou soltar Aqui agora Se não demorar Eu deixo Se não Vocês sabem Por que está parando Aqui E dê uma Clicadinha lá Pessoal No gostei A Videola Meio longa Todas Aliás Menos A da chapa Espero que vocês Tenham gostado Tá bom Um abraço Pra vocês Aí pessoal Tá aí A nossa estrutura Com a nossa Chapa expandida Corrimão E a escada Todas as etapas Aí juntas Ficou bem legal Viu É o nosso Colega Que queria Dar uma Olhadinha Na Na chapa Expandida Em trabalho Tá aí Demorou um pouquinho Mas Tá concluído Espero que vocês Tenham gostado Dê uma Clicadinha No gostei Lá Se vocês gostaram De verdade E vamos ver Um amigo Nosso Do canal Perguntou Se dava Pra fazer Um vídeo Sobre Barra de Ancoragem Então vai ser O próximo vídeo Que eu vou fazer Ainda está ligado Um pouco A estrutura Mas é uma coisa Bem mais leve Tá bom Então um abraço Pra vocês De novo E até a próxima E até a próxima E até a próxima